Música Durante quatro dias a Bet Educar reuniu pessoas, práticas, tecnologias para promover o desenvolvimento profissional dos educadores. A missão aqui é de fato transformar a educação. Música Antenada nas demandas do século XXI, a Bet Educar trouxe para sua vigésima quinta edição as inovações e transformações que acontecem no setor educacional. Temáticas como a cultura maker, robótica, novas tecnologias e realidade virtual estiveram presentes nas palestras, durante o congresso e nos estandes dos expositores, que não economizaram na criatividade para encher os olhos dos visitantes. A gente está muito feliz por estar aqui, a gente tem vindo todos os anos, nesse mesmo espaço, sempre na entrada. E o nosso sistema de ensino, a gente tem uma gama de soluções que são enviadas aos nossos parceiros durante todo o ano. Todo esse complemento de material a gente chama de aceleradores. E aí essa coisa de aceleradores foi tomando um volume muito forte, os resultados dos nossos parceiros têm sido muito bons, tanto em cima do material entregue físico como digital nas nossas plataformas, mas muito por conta desses aceleradores. Aí veio a brincadeira do carro, né? Nós entendemos que essa feira, esse encontro é o maior evento que nós temos aqui no Brasil, né? No ano, com gestores, diretores, são oportunidades de negócio. Então, para nós é muito importante estarmos aqui para contatar pessoas, contatar escolas, representantes de escolas, contar um pouco do nosso material, contar um pouco do Mackenzie, né? As pessoas gostam de associar a marca do nosso sistema de ensino com o Mackenzie. Então, está sendo uma experiência muito bacana nesse sentido, né? De novos negócios e oportunidades que nós temos aqui. Durante todo o evento, milhares de pessoas passam por esses corredores, visitando os mais de 200 estandes e 30 startups que estão instaladas aqui, formando um ambiente que faz da Bete Educar o maior evento educacional da América Latina. A troca de experiências, o ambiente de formação e as soluções disponíveis no mercado brasileiro e do mundo promovem um encontro vivo de todas as pessoas que estão envolvidas na missão de transformar a sociedade pela educação. Eu adorei um monte de coisa, mas tem uma das tendas que fala sobre artes. E aí as crianças desenham e depois elas têm que colocar em prática aquilo que elas desenharam, aquilo que eles fizeram. E eu acho que aquilo, para a educação infantil, que é a minha área, é maravilhoso. Porque as crianças, elas saem um pouco do mundo só da tecnologia e vai para pôr a mão na massa. Estou gostando do evento, tem algumas soluções interessantes, algumas que nós já conhecíamos, mas de fato sempre soma bastante estar aqui. Para quem trabalha com o mundo escolar, o mundo da educação, a Bete Educar é uma referência, porque aqui onde estão as melhores palestras é onde a gente conhece as tendências. Então se você é gestor, ou você é professor, ou você é educador, você tem que passar aqui na Bete Educar. A Bete Educar também reservou um espaço exclusivo para os gestores. Nesse auditório eles participam do Fórum de Gestores Bete Educar, uma oportunidade em que eles podem discutir diversos temas da atualidade relacionados ao mundo educacional. Sempre o congresso, ele sempre foi voltado para a pedagogia, para a aprendizagem, a sala de aula, materiais para a escola e tal. Agora a gente pode ter um espaço para discutir os problemas, as dificuldades, os desafios que a escola enfrenta. Que é o papel do gestor, questão da burocracia, a reforma tributária, a reforma trabalhista que aconteceu, os seus impactos na escola. Ela está ganhando experiência a Bete Educar e por isso nós estamos também trazendo cada vez assuntos mais pertinentes aos momentos que estamos vivenciando e principalmente com qualidades cada vez mais elevadas, de maneira tal que os palestrantes com mais conteúdos, debates mais acalorados e de uma forma muito importante que ele é contributivo e construtivo para a gestão do dia a dia das nossas instituições. O fórum conta com a parceria da FENEP, do CESP e da Linha Direta, uma oportunidade para os gestores se aprimorarem nas questões estratégicas das instituições de ensino e que vão muito além da sala de aula. Os grandes ganhos é, primeiro, vivenciar com os pares toda essa fase de transformação que a gente tem e trabalhar no sentido da gente evoluir os nossos modelos de escola e de instituições, sejam elas de educação básica, sejam elas de ensino superior. Durante os três dias de programação, destaque para a reforma do ensino médio, a transformação digital das instituições de ensino e das políticas educacionais, entre elas a BNCC, assunto que ganhou ênfase na palestra da presidente do INEP, Maria Inês Fimi. Em termos desse momento, em que a escola brasileira se prepara para ver quais os seus currículos, a nova base nacional e popular, muito bom senso, eu tenho dito a todos, muita calma, muito bom senso, porque vocês têm todos os estudantes para desenhar ótimos livros para essas crianças e os nossos jovens. Além do Network, o Fórum de Gestores Bete Educar é uma grande oportunidade para as lideranças do setor debater os desafios do futuro, da educação básica ao ensino superior. Nós temos que realmente transformar a educação. E aqui no Fórum, eu pude vivenciar isso, por ter assistido às palestras, né, eu acho que a educação tem que mudar como um todo. Pude participar das palestras, dos painéis, muito bons, altíssimo nível, todas elas muito elucidadoras e ampliando o nosso entendimento sobre vários assuntos. Por Fórum de Gestores, não percam oportunidade, vale a pena, vale o investimento. Legenda Adriana Zanotto